E aí galera, beleza? Vou trazer um vídeo a mais no meu canal, Tyler Gaming, galera, estima se estão ouvindo E hoje a gente vai estar trazendo essa continuação de novo, galera, atrás do paraíso 4 Eu não sei se é 4, mas é assim, galera, eu garanto pra vocês Então, é, que é o novo canal, esquece o meu canal, faz tempo de ver todos os vídeos, galera E ativa o sininho de notificações, galera É, e deixa o like também, é isso e vamos embora pro vídeo Pessoal, vou mandar um vídeo então, o Igor Oi 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 É, a gente tem que sair daqui Ué, então Vamos É, o galera, um inscrito, meu, um inscrito, entendeu? Um inscrito, é, o nome dele é J, Gamer E ele falou pra mim que a gente tá fazendo uma casa, lá na montanha, eu acho aquela ali, aí eu não sei Mas vou fazer cima da montanha, beleza? Então vamos tá pegando, é, comemos? O, Igor Oi Oi Vamos tá fazendo então, é, você tem palitinho aí? Palitinho? É É Vou pegar um pouquinho de vizinho aqui, tá? Vou pegar um pouquinho de palitinho Depois eu vou pegar um pouquinho de madeira aqui, porque a casa faz, faz, ser de madeira, galera, beleza? A casa vai estacionar de madeira, eu vou fazer cá em cima da montanha, galera Vou tomar uma casa velhinha pra gente tá explorando Oi É É É É É ali mesmo Que é fazer a casa em cima que o Jota falou O Jota Gamer E você aí, ô pessoal, que tem uma ideia muito louca, é, deixa no comentário também, escreve aí pra gente tá fazendo aqui, galera, beleza? Então é isso, hein? Vamos instalar a casinha, caraca, essa aqui é barata desse canal, velho, tem uma galinha aqui, velho, caraca, velho, eu vou pegar, ó, que tá um pouquinho da galinha, pegação, um pouquinho, olha ó, olha ó, Vamos lá, vamos vamos uma caverna, rapaz Que queira aqui? Meu Deus, olha né não, não sei que era O quê? Um tá vendo que tá, o Lé, o Aguibete tá ali Um tá fazendo que tá, o Lé Meu Deus É Não 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 O aparelho é de 300 bichinhos Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar em casa Eu vou ficar em casa Pela, esquece mesmo Pela Descansa mesmo Pela, desmandeira Desmandeira Vou pegar o pouquinho Desmandeira 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 baixa Não Desmandeira marrom Nossa Pessoal Se vocês verem uma madeira branca Caraca velho Tem alguém entrando aqui velho Tem alguém entrando aqui Eu acho que é um espírito meu Porque esse mundo está liberado Para os espíritos entrar velho O Murilo entrou Falei para vocês galera Tem mago entrando Vejo não vou saber onde está Então não tem problema Alguma galera O Fernanda O Fernanda entrou também Meu Deus Eu já falei a orelha no céu Está escurecendo o céu Está escurecendo o céu Está escurecendo o céu Está escurecendo o céu Caraca velho Está escurecendo o céu aqui Galera 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 Aconteceu um milagre Apreciou as madeiradas branca Né? Fica de rolinho É isso É isso Olha só Alguém entrou Caraca velho Não cadente Não eu como É É É Olha lá Galera Se quiser jogar comigo aqui Na live É Abaixa a alma elétrica Beleza? Meu Deus Mais alguém entrou Espera aí você ou Ivo Vai pra casa Entra você Entendeu? Vamos Eu nunca vi 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 A gente sai embora A casinha nossa A casa do papito Entra 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 Algo Muita madeira galera Muita madeira Muita madeira É uma madeira branca Essa é de nua se vai Você tem uma caminha? Você tem lenha? Tem lenha? né ae é é é isso é é ae ele está do meu lado vai ele está do meu lado vai espera o negócio que não quer ele está do meu lado ele está do meu lado ele está do meu lado meu Deus Ah, você quer comer? Comigo? 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 Já peguei, já peguei disso Já peguei o que? E ó, tem mais vinho, tem mais vinho Tem mais vinho? Tem mais vinho? Não Tem mais vinho Tem mais vinho O que você tem? Aqui Por que? Vamos comer, vai Mas eu nunca estou assistindo O que você tem? 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 Caraca Tá escutando esqueleto? Tá Tá escutando? Meu Deus Vai demorar para amanhecer o dia aqui Galera Pessoal, vou aumentar o brilho aqui Pronto A Wiget Não, tampa aí O que você tem? Não, eu vou abrir aqui em cima Não, eu vou abrir aqui em cima E aqui em cima na caminhão Não vou abrir agora Ah, eu vou abrir aqui em cima A mão que eu fui Esqueleto Espere Vem, vai pra que já bate ele Bate ele Batei Tem mais esqueleto não? na montanha o pessoal está fazendo a montanha e logo não está perdendo galera tempo não está perdendo tempo não não estava fazendo o tempo galera eu vou também na casa em cima da montanha um dois três quatro tá bom tá aqui duas três quatro aqui ó e uma duas três quatro aí o pessoal é que gosta fazendo aqui agora madeira branca não tá colocando aqui pegou uma da branca não tem que sair e aí rapaz tô ruim pra caramba e colocar velho nossa velho eu pegar porque aí ó pode vai dar certo tem um monte de madeira branca para aquele lado é marinho um dois três quatro agora sim deu certo sim sim tem madeira sem ser refinada oi oi guim tem madeira sem ser refinada tem não só estou precisando de duas um palitinho não tem não tem mas tem mais de refinada não é 3 4 complicado de acaso aí o pessoal já está aí né que não tá quebrou né ela tá aqui que eu coloquei eu quero deixar é que vai nessa portinha você está aqui ó tá aí ó que brilho é que está gostada que nós é o atrás do paraíso 3 que ainda se deve fazer uma casa acima da montanha galera foi o clima dele é o j game é isso mesmo e você aí está esperando o que e tem uma idéia excelente galera deixe no comentário escreve galera beleza e que eu vou canal é que é meu canal é todo o vídeo e ativo sininho as notificações beleza e deixe o like só é isso e parte do canal do tarde gamer que vai estar assistindo o vídeo e é só isso galera beleza beleza então é isso o canal do ninguém vai ter na descrição do vídeo também se está se não tiver lá galera que eu dou algum problema beleza então é isso e fui e 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